Música Neste exato momento está acontecendo o grupo Galeria de Arte, composto pelo nosso artista Sérgio Pacheco, juntamente com Caio Ariê. E os dois estão aí elaborando grandes obras de arte em homenagem à Festa Literária de Sabará 2018. Queremos agradecer a Borracha-Alioteca, Túlio Damascena, Prefeitura Municipal de Sabará, Prefeito Vanderloges, Secretário de Cultura Hamilton Alves, pela realização de mais essa grande festa. Obrigado pessoal da esquadra, sempre aí firme com a gente no trânsito, na segurança do evento. Obrigado pessoal da Odisseia, som, e vamos parar de, né, de vários anúncios, porque o pessoal quer o quê? Música. E com certeza o que eu vou anunciar aqui vai fazer valer toda a pena ter esperado o preparatório deste palco. Participando de grandes festivais, ao lado de grandes compositores consagrados da MPB, hoje ele traz o repertório multifacetado e escolhido especialmente para a quarta festa literária de Sabará. Nós temos o prazer de convidar a este palco o artista, o compositor, o cantor João Diana. Obrigado. 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 Eu sou do interior, eu sou do interior de mim, não importa ser assim, Eu sou do interior de palavras, memórias, histórias, não importa, eu sei que não importa, Eu perco e acho, eu faço e vir comigo, Senhor. Eu sou do interior, eu sou do interior de mim, não importa ser assim, Eu sou do interior de palavras, eu sou do interior de palavras, memórias, histórias, não importa, eu sei que não importa, Eu perco e acho, eu faço e vir comigo, Senhor, comigo, Senhor, comigo, Senhor, comigo, Senhor, comigo, Senhor. Senhor, Senhor, meu 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 Muito boa tarde, muito obrigado Essa canção interior de minha música autoral Prazer estar aqui com vocês essa tarde, linda Obrigado e tudo pelo convite A gente vai passear aqui hoje pelo repertório de música popular brasileira E também coisas de minha autoria com vários parceiros Eu sou João de Ana, sou de Pedra Azul e é uma alegria grande estar aqui participando dessa festa linda com vocês Sejam bem-vindos Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava em Deus A noiva do cowboy era você, era um das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu rodó que ensaiava em rock para as martinês Agora eu era o rei, era um bebê, era um grande juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu quis coroar Era tão linda de se admirar, que andava em Deus E eu no meu país Não, não fuja não, fija que agora eu era o seu bebê Eu era o seu, eu sou o bicho preferido Eu quem me enlou, a gente agora já não tinha amigo E o tempo da maldade achou que a gente não tinha sido Agora era fatal, me faz de conta que nasce assim Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o seu bebê E agora eu era o seu bebê O que a vida vai fazer de mim Não, não fuja não, fija que agora eu era o seu bebê Não, não fuja não, fija que agora eu era o seu bebê E eu quem me enlou, a gente agora já não tinha amigo No tempo da maldade achou que a gente não tinha sido Agora era fatal, me faz de conta que nasce assim Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o meu bebê O que a vida vai fazer de mim O que a vida vai fazer de mim Canção de mato Canção do tempo Canção do vento Do amor Vento do norte Força da terra Cheiro da serra Que lá ficou Sonho de quem Partiu Saudade Arrepio Caminho Caminho sem fim Voltar pra mim É te encontrar Pedras perdidas Pedras perdidas Asens e achadas Veja a chapada E nós Pedras perdidas Asens e achadas Veja o vale E nós Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Canção de mato Canção do tempo Canção do vento Do amor Vento do norte Força da terra Cheiro da serra Que lá ficou O sonho de quem partiu Saudade, arrepio Caminho sem fim Voltar pra mim É te encontrar Pedras perdidas, azuis achadas Veja a chapada Em nós Pedras perdidas, azuis achadas Veja o vale Em nós Pedras perdidas, azuis achadas Pedras perdidas, azuis achadas Veja que te honra Em nós Minas Gerais 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 Pedras perdidas, azuis achadas Veja o vale Em nós Pedras perdidas, azuis achadas Veja as montanhas E nós Pedras perdidas Azuis achadas Jequitão E nós Viva o Vale, viva Viva o Brasil, viva esse povo A Ação do Tempo é uma parceria minha Com Gilberto Guimarães, um cantador Também lá do Vale, Jequitão Ação do Tempo Da janela lateral Do quarto de dormir Eu vejo uma igreja Um sinal de glória Vejo o muro branco E o rio do pássaro Eu vejo uma grátis No vero sinal Um mensageiro Natural De coisas naturais Quando eu falava Dessas cores mortas Quando eu falava Desses homens sólidos Quando eu falava Desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro Marginal Banhado em Ribeirão Cavaleiro negro Que viveu mistérios Cavaleiro Senhor de casa E árvores Sem querer Escanso Nem dominical Cavaleiro Marginal Banhado em Ribeirão Eu conheci as torres E cemitérios Olhem-se os homens E os seus velórios Eu olhava Da janela lateral Quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Cavaleiro Marginal Banhado em Ribeirão De medo Marginal 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 Moral Marginal Da janela lateral do quarto eu te dormi Eu vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo o ouro branco e o rodo um pássaro Vejo uma grata e não vejo o sinal Mensageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mortas Quando eu falava desses homens sólidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou, você não quer acreditar Mas isso é tão normal, você não quer acreditar Porque eu apenas era um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Um cavaleiro negro que viveu mistérios Um cavaleiro senhor de casa em cartões Sem querer descanso e nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Eu conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Um quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Obrigado, sobe, sobe o clube da Esquina. O índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá com uma velocidade estonteante. Que pousará no coração do hemisfério sul-americão e um clare estonte. Depois de exterminada a última nação de Gine, e o espírito dos pássaros das fontes de água líquida, mais avançado que as mais avançadas, das mais avançadas, das tecnologias. Virá! Virá! O índio preservado em pleno corpo físico, Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em águas, palavras, alma, cor, gesto e cheiro em sombra Em luz, em som, magnífico Em águas, palavras, alma, cor, gesto e cheiro em sombra Em luz, em som, magnífico Do objeto assim, respondecente, descerá o índio E as coisas que eu sei, quem me dirá, para não se dizer assim Assim de um modo explícito E eu virá E o meu irmão e o meu irmão é da mim E virá que eu vi Apaixonadamente como o peri E virá que eu vi Tranquilo e valendo como o meu ziní E virá que eu vi O achando, o apaixando e o gigante E virá E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas, por um fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido óbvio E virá Tirem dos sininho Davi do que lhe morram é da mim E virá que eu vi Amém. 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 Apenas apanhei a beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar, um táxi pra estação lunar. Bela, linda, criatura bonita, nem menina, nem mulher. Tem espelho no seu rosto de tarde, nem menina, nem mulher. Apenas apanhei a beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar, um táxi pra estação lunar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol que nasce. E pelo fogo do seu corpo em sangue, é a minha. E pelos raios desse sol, apenas apanhei a beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar, um táxi na estação lunar. Apenas apanhei a beira-mar, um táxi pra estação lunar. Bats 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 Só falta combustível para esse táxi, aí O combustível vem de outro lugar é natural faz aqui mais uma parceria minha com o Valter lemos, presta atenção a gente tem um pouco de inspiração na turma aí do clube, da esquina não tem como fugir disso aí não, porque é bom demais chama-se das Horas de Minas vamos lá oi o Senhor Os tempos de ar, os ventos daqui, das horas de minas, das casas assim, lugares, montanhas, Cidade sem fim, dos olhares que caçam na iluminação, eu sou das gerais, da pedra da infância, Tu faz desse povo, o pai de quem dança, das horas de minas, das horas de minas. Eu sou os tempos de ar, os ventos daqui, das horas de minas, Das casas assim, lugares, montanhas, cidades sem fim, dos olhares que caçam na iluminação, Eu sou das gerais, da pedra da infância, mas desse povo, o pai de quem dança, das horas de minas, Das horas de minas, das horas de minas, das horas de minas. 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 Amém. 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 Amém.